Vamos fazer contato com a rua, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um relatório com informações penais e apontou a seguinte situação, tem mais bandido que lugar na prisão. Novidade, né? Mas a situação é séria e é grave. Repórter Tauane Catan com a gente por aqui, ela está em frente a uma unidade prisional, traz os números certos pra gente desse deste no sistema carcerário do país. Bem-vinda, Tauane, fala exatamente de onde e quais são os números, os dados, hein? Adriana, boa tarde, boa tarde a quem nos acompanha. Eu estou aqui ao lado do sistema prisional de Pinheiros e o Ministério da Justiça apontou, de fato, um déficit de mais de 174 mil vagas nos presídios brasileiros. Esse relatório que você comentou é o relatório de informações penais e mostra que dados de janeiro a junho deste ano que a população carcerária do país é de mais de 663 mil. Então, enquanto isso, a capacidade total de unidades prisionais é de pouco mais de 488 mil vagas, por isso há esse déficit de mais de 170 mil. A nível estadual, Adriana, São Paulo lidera aí o ranking com maior concentração de presos, são pouco mais de 45 mil, seguido de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Agora, em contrapartida, com o menor número, a gente tem alguns estados como Amapá, Tocantins e Roraima. No cenário oposto, há um superávit de mais de 1.700 vagas nos presídios do Rio Grande do Norte. Esse relatório também expõe dados como o fato de que há mais de 28.700 mulheres nesses presídios. Dessas, 212 são grávidas, gestantes. Há também lactantes nesses presídios. Do total de pessoas presas aqui no Brasil, pouco mais de 45 mil não tem nenhum tipo de documento e mais de 30 mil tem doenças transmissíveis, como é o caso da hepatite, da tuberculose, do HIV, da sífilis e da ranzeníase, Adriana. Que drama, hein? A coisa é seríssima. Valeu, Tauane Catan. A gente fica em contato. Qualquer novidade pode chamar a gente por aqui, outro assunto. Bruno Musa, a gente não espera que os presos fiquem num hotel cinco estrelas, não é isso, né? Agora, não há como um preso se recuperar numa cela para 10 com 30, com doença, com gente grávida, com condição sub-humana. É preciso observar. É tão difícil construir novos presídios, será? O Miki, Musa, não te ouvimos. Agora sim, se você puder acionar. Perdão, perdão. Esse imóvel, esse déficit de quase 175 mil vagas, eu tenho a impressão que seria muito maior se nós não tivéssemos um judiciário que solta todos os presos, principalmente aqueles políticos, né? E muitos desses políticos, vamos lembrar, que esses sim ficaram em hospedagens e não em presídios, como a gente está vendo. A verdade é que o sistema carcerário brasileiro não recupera absolutamente ninguém. Ele é tomado pelo crime organizado, aquilo é uma escola do crime por completo. E muitos, inclusive, eu ouso dizer que sequer querem melhorar. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita uma vez em um presídio na região metropolitana de Belo Horizonte, que é um presídio privado, onde os presos trabalham, você tem realmente um ambiente de limpeza, de trabalho, de biblioteca, tem que ler livro. E uma coisa me chamou a atenção, eu fiz uma pergunta, a grande parte dos presos ali, falei, olha, o que precisa para quem é preso vir para cá? Porque eu imagino que todos queiram. E ele falou, não, a minoria quer, porque aqui não entra droga, aqui todo mundo tem que trabalhar e tem que ler um livro. Então, enquanto a mentalidade for essa, a gente realmente não tem como a grande maioria se recuperar. A gente faz aquela pescaria, um se recupera, o outro, de repente, se converte para uma religião e acaba indo para a vida correta. Mas não, a grande maioria, na verdade, não tem qualquer incentivo para buscar uma melhoria de vida. Infelizmente, o problema é estrutural, ele é muito maior do que isso. É o Brasil, mais um dos problemas do Brasil de hoje.